O Olharense vinha do empate moralizador alcançado no estádio do Dragão na última jornada, mas foi o Belenenses a primeira equipa a criar perigo, com a defesa Algarvia a facilitar, uma constante ao longo de todo o encontro, e Lima, ele que seria a grande figura deste jogo, a rematar para as mãos de Ventura. O Olharense dominou nos primeiros 15 minutos com destaque para Castro, o melhor jogador da equipa da casa, primeiro a rematar por cima e pouco depois a capsear ao lado. Aos 20 minutos, a primeira oferta da defesa do conjunto de Olhão. Aproveitou Lima para inaugurar o marcador. Miglito a colocar a bola entre os defesas adversários para Lima, isolado frente ao guarda-redes Ventura, colocar a sua equipa a vencer por uma bola a zero, estavam decorridos 20 minutos de jogo. Já em cima do apito para o intervalo, Jorge Costa vai ver a sua equipa empatar por intermédio de Castro, na marcação muito rápida de um livre à entrada da área, um lance que surpreendeu toda a gente, com Castro a restabelecer a igualdade no marcador. Ao intervalo mantinha-se o empate a uma bola, Tony exigia mais à sua equipa e os seus jogadores responderam com mais um golo. O livre é cobrado por Celestino, Lima ao primeiro posto, a bizarro na partida e a marcar o seu quinto golo neste campeonato. Pouco depois, Jalmir iria introduzir a bola na baliza, mas Lucilio Batista acabaria por anular o golo. Um lance levantou muitos protestos nas bancadas do estado José Arcanjo. O Olhanense corria atrás do prejuízo, aproveitavam-se do restelo as facilidades da defesa Algarvia. Aqui valeu a intervenção de Ventura a negar novo golo. Este lance é bem demonstrativo, da preamiabilidade da defesa da equipa do Olhão, com Bares a correr mais de metade do campo e a ultrapassar toda a gente que lhe apareceu pelo caminho. Depois, só com Ventura pela frente, a fazer o que lhe era exigido e a colocar o conjunto de Belém a vencer por três bolas a uma. O Olhanense revelou sempre muitas dificuldades de penetração na defesa adversária. Este lance de Toy é um bom exemplo disso mesmo. Já o clube do Restelo tirava partido o pendouro ofensivo da equipa da casa e aqui há por pouco que não faz o quarto golo. Vitória do Belenenses por três bolas a uma. Depois de sete derrotas consecutivas, a equipa de Belém regressa às vitórias, algo que não acontecia desde o dia 24 de agosto. Já o Olhanense não vence há cinco jogos e perdeu uma boa oportunidade para subir alguns lugares na tabela classificativa. E aí Obrigado.